E fala galera do Youtube, aqui sou o Anatas trazendo mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, eu vim mostrar pra vocês Moto passando Valeu Eu vim mostrar pra vocês aí a minha nova aquisição pro meu setup Que é a minha nova ventoinha aí Da OX Ou OEX Deixa eu aproximar aqui pra vocês darem uma olhada E eu comprei ela utilizando o site Boa Dica Inclusive, foi o site aí que eu usei pra comprar essa Mi Band aqui que eu tô utilizando Então se você quiser ver esse vídeo, eu vou deixar o card aqui em cima pra você dar uma olhada Então eu vou falar um pouquinho dela aí E por que que eu decidi comprar ela Primeira coisa É, parece muito com a ventoinha que veio no meu PC Então eu peguei ela azul pra combinar aqui Porque ele tem essas três na frente que já veio e tem uma ali atrás Que eu posso colocar que vai ser essa daqui Então foi a mais parecida que eu achei Muito bonita Eu vi alguns vídeos sobre ela, dei uma olhada Porque ela tem bastante LED aqui E também o custo-benefício galera Porque ela tá bem em conta, ela tá na faixa aí dos 30 reais Sem conta ela nessa faixa E eu vou falar aqui do modelo dela Então, ela é a Coolerphone F20 Tem a F10 que eu quase levei, mas ela tem menos LEDs Então eu prefiro essa aqui A F20, 120mm do tamanho Tem 16 LEDs, por isso que chamou a atenção também Porque o LED dela é assim E tem bastante E 1200 RPM, tá? Eu peguei ela na cor azul Mas tem a cor verde e a vermelha Então dá aí pra você implementar no seu setup Independente da cor E eu vou deixar aí o card em cima do meu PC Gamer Pra quem quiser ver Aquele que tá virando um monstrinho ali Então galera, olha ela aqui na minha mão Essa hélice dela aqui tem uns gelivos na ponta Deixa eu colocar aqui na contraluz Pra ver se dá pra vocês verem Tá vendo ali? Ela é meio transparente Tem esse OX Gaming aqui Na frente Aqui essa parte aqui é meio emborrachada Tá vendo? Onde vai vir os parafusinhos Aqui tem os pinos E veio também os parafusinhos Que é muito importante pra gente prender Ela ali no PC Então basicamente vem isso Não tem mais nada aqui na caixa Só achei que ela poderia ter vindo um pouco mais protegida Com o plasquinho Mas não veio Então foi assim mesmo E agora eu vou mostrar ali pra vocês Como que eu vou colocar ela ali no meu PC Então galera, agora é a hora do teste Agora é a hora de saber aí Se ficou legal Já liguei até o monitor pra gente dar uma olhada Então vamos ligar E deu certo hein As três primeiras aqui já ligaram Delei Dei uma limpadinha ali Então galera Até essa parte do vídeo Tava tudo lindo Maravilhoso Eu tinha amado o resultado aí De como ficou Só que ela parou galera Ficou ruim do dia pra noite Só tinha luz e não rodava direito Então eu fui lá trocar Só depois de Natal Que eu consegui trocar ela E eu peguei uma verde Porque eu não tinha azul Eu não podia ficar sem E eu peguei essa aí Que vocês estão vendo Eu abrindo aí Então galera Vou deixar vocês com o resultado aí Comenta qual ficou melhor E é nóis Até a próxima Fui Fui